A minha cabeça anda louca, o que acontece? Desde quando você foi embora, ela não me obedece Mas eu tenho que arrumar um jeito Antes que eu enlouqueço Tô tentando não acreditar, mas acho até que eu mereço O que está acontecendo comigo, eu acho bem feito Toda vez que você vai embora, quando volta eu te aceito Mas agora eu prometi pra mim mesmo, que não vai ser desse jeito Posso até morrer de amor, mas você de volta eu não aceito Eu não quero, eu não posso, tô fora de viver desse jeito O ser humano tem que entender um pouco de tudo nessa vida Se ele encontrou uma porta de entrada, vai ter que encontrar também a de saída Pra que eu vou te aceitar de volta? Se eu já conheço suas recaídas Precisa é dar um jeito de vez Na minha vida O que está acontecendo comigo, eu acho bem feito Toda vez que você vai embora, quando volta eu te aceito Mas agora eu prometi pra mim mesmo, que não vai ser desse jeito Posso até morrer de amor, mas você de volta eu não aceito Eu não quero, eu não posso, tô fora de viver desse jeito O ser humano tem que entender um pouco de tudo nessa vida Se ele encontrou uma porta de entrada Vai ter que encontrar também a de saída Pra que eu vou te aceitar de volta? Se eu já conheço suas recaídas Precisa é dar um jeito de vez na minha vida O ser humano tem que entender um pouco de tudo nessa vida Se ele encontrou uma porta de entrada, vai ter que encontrar também a de saída Pra que eu vou te aceitar de volta? Se eu já conheço suas recaídas Precisa é dar um jeito de vez na minha vida Eu preciso é dar um jeito de vez na minha vida Eu preciso é dar um jeito de vez na minha vida Eu preciso é dar um jeito de vez na minha vida